bora, bora, bora eu fui pra lá pois é, pra cá né isso a partir daqui agora vai, vai vamos lá, vamos lá vamos lá e aí vai sempre quem estiver quem estiver aqui do lado de fora sempre vai pela linha de 3 só o pivo que entra vai e aí, ucima, ucima troca, ucima troca vai, vai vai, troca não, é que está, Maurício mas está aqui isso, por aqui tchau tchau e, tchau oation